Uma luz azul e pia, com a firmeza e os orfejos do farol E os recifres lá de cima, e a visão dos perigos de chegar Mangrado, cheio de Ipanema, de nascer marido da Maracá Corpo seguro, o sol nos sente, braços abertos sempre a esperar Os bem cheio, o trem de carne e a vontade, na verdade eu sou assim Eu quero uma lua que ilumina, com a clareza e o brilho do cristal Transão das folhas dessa vida, com colorida alegria de chegar Com a viagem do Batuba, com a ilha e Guarujá Praia primeira e a bela, braços abertos sempre a esperar Os bem cheio, o trem de carne e a vontade, na verdade eu sou assim Descobre novos sete maris, na verdade eu quero Uma luz azul e pia, com a firmeza e os orfejos do farol E os recifres lá de cima, e a visão dos perigos de chegar Mangrado, cheio de Ipanema, de nascer marido da Maracá Corpo seguro, o sol nos sente, braços abertos sempre a esperar Os bem cheio, o trem de carne e a vontade, na verdade eu sou assim Descobre novos sete maris, na verdade eu quero Uma lua que ilumina, com a clareza e o brilho do cristal Transão das folhas dessa vida, com colorida alegria de chegar Com a ilha e Guarujá 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 Com a ilha e a bela, braços abertos sempre a esperar Pois bem cheio, o trem de carne e a vontade, na verdade eu sou assim Descobre novos sete maris, na verdade eu quero Com a ilha e Guarujá 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 Eu quero parar